Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um podcast do ADEC TV, eu sou a Carol Sattler e hoje aqui na nossa mesa, né, para formar esse time do podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre Israel, Israel, né, vamos falar sobre o povo, hoje os israelitas e o povo judeu, antigamente, estamos aqui na companhia do professor Joás, isso, estamos aí de novo, estamos aí, o professor, e hoje nós temos um convidado para lá de especial, demais, demais, vou apresentar, depois você complementa, o pastor Anacleto, seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Carol, para mim é um prazer estar aqui, também junto com o Joás, que na verdade eu que admiro ele, ensinei ele alguma coisa e hoje eu admiro pela caminhada que ele está fazendo, né, na presença de Deus, e também o seu programa que já é uma coisa bem conhecida entre nós, né, os assembleanos, e graças a Deus que a gente tem esse privilégio hoje de participar, para mim, é uma honra. Pastor, a honra é nossa, né, vocês podem ver que eles parecem um pouquinho, né, o pastor é pai do professor, tá aí a razão de tanta sabedoria do professor Joás, né, ele tem quem puxar, né, pastor, né, professor? Chego lá. Você chega lá um dia, né, eu também, né, se você quiser, nós chegamos lá. A gente vai caminhando, né. E vamos falar um pouquinho de Israel, aconteceu há pouco tempo, Israel sempre teve, viveu em conflito, né, pastor, mas Israel aconteceu, está em guerra, né, foi declarado guerra no começo de outubro, né, contra o Hamas, um grupo terrorista que vive ali, né, na faixa de Gaza, na Palestina, e, mas, assim, teve muitos programas, muitos podcast, muitos podcast sobre essa guerra, sobre o Hamas, vamos falar um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho também, porque sempre Israel esteve em conflito, se isso é bíblico, quais são as promessas, e se essa guerra, que agora eles já não estão falando tanto, ainda continuou, acabou. Israel está agora de novo no foco da mídia mundial, porque Israel vai continuar assim, porque a gente, quando fala de Israel, você pode trabalhar o lado histórico, pensar, né, no lado histórico de Israel, Israel, mas, para você entender a história de Israel, você tem que passar pela Bíblia, né, porque Israel é uma, uma parte que da Bíblia profética, faz parte da mensagem profética da Bíblia, então a história de Israel, embora hoje, embora hoje, muitos estão pregoando que acabou, né, que Israel não faz parte mais, Israel já foi superado pela igreja, que essa é uma, é uma mensagem à parte que nem deveria existir entre os cristãos, né, porque, na verdade, quando a gente abre a Bíblia, não tem como você eliminar Israel, você só pode amá-lo, entendê-lo, e saber que tudo que acontece em Israel tem a ver com a história, que vai se revelando cada dia, né, desde que Israel voltou para a sua terra, agora, quase dois mil anos de exílio, de volta, esse retorno de Israel à sua terra, é o início do cumprimento profético dos últimos tempos, né. Então, para a gente começar, Israel começou, a história de Israel começou com Abraão. Isso. Posso falar assim, professor, bíblicamente? A nação de Israel, bíblicamente, foi criada, né, através de Abraão. Abraão. Deus chamou Abraão para dele formar um povo, que, na visão de Deus, seria um povo cabeça na terra, que Israel seria um povo a ensinar às outras nações as coisas de Deus. É. De certa forma, Israel, ao longo da história, falhou, né, Deus jamais tirou a promessa que ele fez a Israel, que a promessa que ele fez a Israel é um conserto eterno. Sim. Ele não pode ser de despeito, porque é uma aliança eterna com Deus, né. Quando Deus fez essa aliança com Abraão, ele a fez no pacto chamado pacto de sangue. Em Israel, bastava muito dessas questões da aliança, dos pactos que fazia, né. Existia lá o do sapato, que alguém tirava um pé do sapato e levava para adiantar que a pessoa não poderia caminhar muito sem ter que pagar a dívida. Então, era um conserto. Havia lá o do sal, que na antiguidade o judeu já andava com um pouquinho de sal no bolso, para qualquer hora que tivesse que fazer um acordo com alguém, era chamado o conserto do sal. Mas o do sangue era o mais importante, porque o do sangue era profético, indicava lá para a cruz. E quando Abraão vai participar desse conserto, Deus não deixou Abraão fazer o conserto, Deus fez ele só. Abraão estava tendo um sonolento, né. Deus fez um sono em Abraão. Abraão adormece, um sono. Ele já tinha colocado os animais em fila. Naquele conserto do sangue, eles passaria por aquele corredor, dizendo, nós estamos fazendo aliança. Mas Deus fez sozinho. Ele fez o conserto. Então, Israel não é uma escolha humana. Abraão não participou. É unilateral, né. Deus fez. E pronto. O Eterno jurou que ele escolheu Israel e está escolhido. E pronto. Infelizmente, hoje, né, existe um segmento até no meio evangélico. No Brasil, isso vem sendo uma coisa mais nova, mas lá no outro lado da América, lá no norte, já existe um segmento muito forte de pastores evangélicos trabalhando para desfazer a imagem de Israel. Isso é triste. Na chamada teoria da substituição. Dizer, tudo que era para Israel é para a igreja. Mas você não encontra apoio bíblico para isso. Eu acho que certa responsabilidade de Israel, Deus transferiu para a igreja, sim. Mas não é uma substituição. O conserto de Deus com a igreja não anula o de Israel. Não anula o de Israel. E Israel não pode ser anulado, até porque a história da igreja com a de Israel, ela se funde. Quando a igreja for arrebatada, a história voltará de novo para Israel. Para Israel. Né? Israel. E eles estão no propósito. Israel vai ter uma segunda chance, não é? Vai. Vai, professor. É interessante lembrar esse pacto de Abraão aí, porque, assim, tudo começou com ele, né? E o chamado de Israel, a eleição de Israel, tem muito a ver com o chamado de Abraão, né? Abraão é chamado para sair para ele mesmo, né? Sai da sua tenda, sai da sua parentela, é como sai para você mesmo. E aí, assim, ele é chamado a andar com Deus, andar na presença de Deus e espelhar para o mundo a perfeição de Deus. Então, Abraão é como um espelho que reflete a glória de Deus, né? É luz para as nações do mundo. Israel é luz para as outras famílias do mundo. E, assim, quando Deus elege esse povo, a intenção é a mesma. É um povo que é eleito para ser luz para todas as outras nações em volta, né? Então, é um povo que é chamado a andar com Deus também, como foi com Abraão. E, nesse caso, na época de Israel, as nações teriam que vir a Israel e a Israel ensinar, demonstrar como era andar com Deus. Olhar para Israel e ver Deus em Israel. E aí, ser tocado por isso, ser iluminado por isso e sofrer alguma transformação positiva com isso, né? Porque olha para lá e vê perfeição, vê luz, né? Vê paz. E aí, em algum sentido, Israel falhou bastante nisso. E a gente sabe pela Bíblia até por que falhou. E a gente sabe também pela Bíblia que a teologia do pacto, ou da aliança, ou da substituição, né? Tem vários nomes, né? A gente sabe também pela Bíblia que ela é uma falácia, né? Deus não rejeitou o seu povo. Isso está escrito em Romanos. É, o apóstolo Paulo, ele teve uma profunda revelação de como Deus trabalhou a questão dos judeus. Se não até a gente teria dificuldade sem essas passagens bíblicas. Porque Paulo disse que o próprio Deus colocou um véu. Ele não queria que os judeus se convertessem. Agora, a grande pergunta é por que Deus não quis que a nação de Israel se convertesse? Jesus estava lá, realizando os milagres que ninguém nunca realizou. Fazendo coisas que nem um ser humano nunca tinha feito em favor da humanidade. Por que a nação de Israel não conseguiu enxergar em Jesus o Messias? Porque o próprio Deus não deixou. A própria Bíblia diz que Deus endureceu o coração deles e não deixou eles verem. E Paulo fala de um véu, que Deus colocou o véu. Tapou o rosto deles e falou, vocês não podem enxergar o Messias. Era o plano de Deus, porque Deus tinha o plano de, nesse propósito, colocar a igreja. A igreja estava nesse propósito. Fazer da igreja o povo de Deus. A igreja deveria, a igreja deve olhar para isso aí nessa visão do apóstolo Paulo. E como Deus queria que as outras nações enxergassem Deus na nação de Israel, né? A perfeição ali. Deus é muito ousado. Hoje ele quer que nós também façamos a mesma coisa. Por isso que ele chama a igreja de luz. É de luz, mas como que o Senhor, que habita em nós hoje, né? Hoje, né? O Espírito Santo, nós somos templo. Ele também incumbiu ao cristão essa tarefa. Por quê? Ele deixou ser representado por nós. Eu entendo assim, professor, eu posso estar errado. São embaixadores. Mas isso é muito arriscado, não é? Demais. Demais, não é assim? É perigoso. Isso é muita misericórdia, muito amor. É perigoso para o Senhor, né? Deixar ser representado por pessoas falhas. Mas o certo da gente entender é isso. Mas a igreja não substituiu o Israel. Porque o Israel continua sendo o povo de Deus. Sim. Todo o sofrimento que eles passaram ao longo dos anos foi... E passa até hoje, né? É. Mas Israel não tem nação na Terra que passou porque eles passaram e que conseguiu manter a tradição, a cultura, a religiosidade. Economia. E Israel hoje, né? É uma potência. Aquela terra de Israel, sem eles, ela não vale nada. Porque foi provado isso em quase dois mil anos. Todos os povos que habitaram ali, que dominaram, os ingleses entregaram aquilo para Israel em 48, né? Porque eles são bonzinhos, não. Eles entregaram porque a terra não valia nada. Ela não produzia. Depois de 1948... Nem espinho nasce lá, nada. Israel hoje produz. Não produz para outra nação. Produz para arrasar Israel. Produz no deserto. Porque a Bíblia diz que aquela terra ia florescer. Então ela floresceu. Então a bênção de Deus está sobre Israel, não sobre a terra de Israel. Sim. Se Israel sair, acabou. E hoje você vê a guerra... Não é... Tem muita gente querendo explicar Israel através de uma lógica humana. Não tem como. Israel é um milagre divino. Não tem como você explicar com lógica humana. Pastor, e ali você vê que a guerra é uma guerra de etnia. Eles querem... Não é uma guerra por petróleo. Tudo bem. Pode ter as causas. Não é uma guerra por... Não. Não tem umas... Algumas acusações assim, né? Subentendidas. Mas eles querem... Extirpar todos os israelenses. Eles querem matar os israelenses. A guerra é pela sobrevivência. É pela sobrevivência. Se Israel não reagir, ele é exterminado. E tem muita gente querendo isso. É, irmão. Eu quero acabar com os israelenses. Porque o que acontece se Israel foi extinto? É contra um povo mesmo, né? Israelenses. Esses dias eu estava ouvindo um grande pastor de mídia. Hoje, um homem renomado. Eu não vou... Lógico, não vou falar nome. Mas ele, nessa linha, dizendo que Israel teria que ser removido. Como? Que Israel não faz parte mais do plano divino. Mas onde eles... Bíblicamente... Eles olham para o povo que está lá. E aí é um povo, assim... Moralmente questionável. Sim. É um povo que adotou as culturas do mundo. Cultura woke, LGBT, e sei lá mais o quê. E assim, eles abraçaram isso, o povo. Mas não é toda pessoa judia, toda pessoa israelita que é esse Israel bíblico, que é o Israel de Deus. Os teólogos vão se dividir aí. Um vai falar do Israel de Deus espiritual, o outro Israel carnal, o Israel... E fazem esse tipo de separação. É porque Israel hoje ainda está longe. Eu, assim, quando você abre Zacarias, capítulo 12, 13, 14... Remanescente, né? É uma mensagem profética muito linda sobre Israel. Porque Zacarias detalha o momento exato em que a nação de Israel, ela vai deixar de ser o que ela é hoje. Uma nação como qualquer outra. Porque ela vai se converter a Cristo. Capítulo 12 diz que cada tribo vai chorar. E eles vão clamar pela vinda do Messias. E no capítulo 14, é aquela batalha final das nações contra Israel. Que isso aí, a gente queira ou não, vai acontecer hoje. Está na Bíblia, vai acontecer. Está na Bíblia, vai acontecer. E é lindo o momento que Israel reconhece o Messias. A história deles vai ser transformada na hora que eles reconheceram o Messias. E na verdade, então a verdade é uma noção concluída. Israel é a nação escolhida, o povo eleito. E continua sendo. E continua sendo. Foi um acordo unilateral, uma aliança de sangue. Unilateral quer dizer, foi da parte do Senhor, foi Ele, somente Ele. E Deus vai cumprir totalmente. Já tem alguns anos, Carol, que a gente ouve... E essa aliança nunca vai se desfazer. Então não existe... Já tem alguns anos que a gente ouve assim, tem que fazer um acordo com Israel. As nações estão preocupadas com isso. E a Bíblia fala de um grande acordo que vai haver no período chamado período da grande tribulação com o anticristo. O Israel vai aceitar o anticristo. Que ele vai fazer um acordo com Israel. Esse acordo vai permitir a construção do que é um sonho judeu também, que é o terceiro templo. Lá naquele monte, que hoje é impossível até o judeu subir. Mas lá vai estar. A Bíblia diz que ele vai fazer esse acordo. E nesse acordo vai constar essa construção desse templo. Lá em Israel existe hoje uma grande preparação já para esse terceiro templo. É o instituto do templo. Já tem uma estrutura montada. Vai ser feito igual o templo de Salomão, não é? Já tem os sacerdotes treinados, já tem... Eles têm até um trabalho já produzindo os animais que podem ser sacrificados. Eu li há uns 20 anos atrás, isso já passou. A novilha vermelha. É um tempo que nasceu uma novilha que há 2 mil anos não tinha. Ela não pode ter nenhum pelo de cor diferente. Teria que ser toda da mesma cor. Que a ovelha queria servir para o dia do sacrifício anual. Aquele chamado dia do Yom Kippur. E eles ficaram muito empolgados. Mas à medida que a ovelha... À medida que aquela novilha foi crescendo, surgiram pelos de outras coisas. Ela não serviu. Mas na hora certa, todas essas coisas vão aparecer. Porque a palavra de Deus se cumpre. E ela não depende de eu acreditar e nem deixar de acreditar. Ela se cumpre. E, pastor, professor, nós vamos entrar um pouquinho... Nós vamos por um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre Israel novamente. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o pastor Anacleta e o professor Joás falando sobre Israel. Para quem está em casa, professor, e não conhece Hoje em dia, Israel não faz A gente está falando da construção de um novo templo Que Israel já vem preparando Hoje em dia, lá não se faz mais sacrifício de animais Em tese, como se eles não acreditaram no Messias No sacrifício de Jesus Eles teriam que estar fazendo sacrifícios até hoje Mas não se faz Eles alegam que é por causa do templo Não tem o templo E isso, quando reconstruíram o templo Eles pretendem voltar a... Voltar aos sacrifícios Voltar aos sacrifícios E... Por que que... É bíblico também, para o pessoal que está em casa Pastor, falar assim que A gente vê ao longo do tempo que Israel sempre foi perseguido Sempre foi uma nação perseguida É bíblico essa perseguição? A perseguição, ela veio desde o início Da própria época da destruição de Jerusalém de 70 E depois disso, os judeus não voltaram para a sua terra até 1948 Então, assim, é um período muito longo Os judeus foram expulsos de praticamente todas as cidades do mundo E tem uma história linda dos judeus Que quando eles... Eles tiveram que sair da Espanha e Portugal E Inglaterra Porque a perseguição lá era muito grande Naquela época de Inquisição E se fundou a nação de Israel E muitos judeus... Se fundou a nação americana E ela se fortaleceu E muitos judeus vieram para a América Fugindo da perseguição Porque para eles era a visão de um novo mundo Onde não ia ter aquela perseguição E quando chega na época da grande batalha de libertação Da América Do domínio Dos fundadores Dos ingleses Israel ia ser Estados Unidos Não ia poder ser uma nação livre Porque os fundadores, descobridores Não permitiriam Quando começou aquela luta pela liberdade Aí chegou um momento Que o governo americano não tinha o que fazer E me parece que era o George Washington E não tinha o que fazer Eles iam perder a guerra A luta deles não ia para frente Aí os colunos judeus Que eram muito bem estabilizados nos Estados Unidos Venderam todos os seus patrimônios E entregou ao governo americano Que se armou E conseguiu libertar a nação E criar essa grande nação Que se tornou a maior do mundo Até hoje Então Essa dívida que o americano Hoje tem com o judeu Que alguém diz assim Por que os Estados Unidos Tem que defender Israel? Eles defendem por gratidão Nós também deveríamos ter Porque Jesus era judeu Nós temos uma dívida maior Que é uma dívida espiritual Aquela coisa que existia no meio da humanidade Que dizia Quando uma pessoa era ruim Dizia Ele era um judeu Isso veio para o cristianismo Infelizmente Isso passou pelo Pelo catolicismo romano Uma batalha muito grande Contra os judeus Depois Passou para o protestantismo Porque o próprio Lutero Escreveu livros Pedindo o extermínio de Israel Muitos reformadores Isso veio para o nosso meio É uma cultura que veio Agora hoje Hoje É uma ignorância Um cristão De verdade Pensar mal sobre Israel Porque a gente está vendo Cumprir as profecias Ora por Israel Hoje a gente está vendo cumprir Ora por paz E eu acho que Israel Cada vez mais Vai ser odiado também Porque Israel Ou você ama E entra debaixo da bênção Ou você odeia E fica na maldição Porque tem a promessa De bênção Para quem ama Israel Isso refere-se A pessoas individuais Refere-se a família E refere-se a nações A nação Que não se aproxima de Israel Ela vai ter problema Porque a promessa de Deus Está sobre Israel Nesse sentido Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amam Isso é bíblico Isso é bíblico É bíblico Então essa perseguição de Israel É bíblico Ela veio de longe Infelizmente nós herdamos Também um pouco Mas eu participei Há algum tempo Uns anos atrás Lá em Camboriú A única vez que eu fui E a coisa que mais me tocou Não foram as pregações Feitas lá de sete da manhã À onze da noite Não E nem as músicas Que mais me tocou Foi o cônsul de Israel Abraçado com Um pastor brasileiro Com a bandeira do Brasil Cobeta E a bandeira de Israel E ele dizendo assim Hoje nós sabemos Quem são os verdadeiros Amigos de Israel Porque hoje há esse reconhecimento lá Existem muitas organizações Cristãs Que hoje trabalham Em favor de Israel Como Eles sabem que mesmo que o governo Mesmo que os políticos Os poderosos Se declarem Antissemitas Ou tem atitudes desse tipo A nação brasileira E a Bíblia diz assim Orai pela paz de Jerusalém Porque Se a paz de Jerusalém chegar A igreja terá sido arrebatada Quando ela chegar A igreja terá sido arrebatada Então Quando eu oro pela paz de Jerusalém Alguém diz assim Ah estou orando Jerusalém aqui é a igreja Não é a Jerusalém lá mesmo Porque Sim Eu oro pela paz de Jerusalém Eu estou pedindo o arrebatamento Estou dizendo Vem Senhor Jesus Porque quando eu oro Pela paz de Jerusalém Estou dizendo Essa cidade um dia Vai ter paz Ela tem até o nome de Jerusalém Que é paz Nessa lei Que é paz Cidade de paz Mas ela nunca teve paz Ela teve Inimigos de todos os lados E continua tendo Ela é cercada por inimigos É impressionante Mas um dia ela vai ter paz Porque ela vai ser estabelecida Como a capital mundial Ela vai ser o reino Milenal do Messias Vai ser estabelecido nela Então Jerusalém Ela é odiada por isso O inimigo O arco inimigo E nós vamos falar Né professor Eu vou Eu vou Ele sabe O inimigo sabe Que destruindo Jerusalém Ele destrói O fundamento bíblico Porque a Bíblia Deixa de se cumprir Então ela fica mentirosa É por isso que tem Muitos teólogos hoje Falando que Não existe esse negócio De milênio Não existe esse negócio De arrebatamento secreto Isso é tudo A gente que não entendeu Direito a Bíblia Mas é porque A escatologia deles Está toda comprometida Por causa do antissemitismo deles Por abraçarem A teologia da aliança A teologia do pacto Né Essa substituição Substituiu Israel pela igreja E aí eles leem A Bíblia toda errada Não dá pra ler Muitas das passagens bíblicas No Novo Testamento Israel é Tem centenas de referências A Israel E em todas elas Sem exceção de nenhuma A referência é A Israel mesmo Aquele povo lá Não tem nada Não tem espiritual Não dá pra trocar Israel por igreja Se você fizer Você tem problemas Não há uma substituição E eles fazem isso Mas eles precisam fazer isso Porque são antissemitas E aí eles comprometem Toda a teologia deles Por causa desse antissemitismo Então não tem a esperança Que nós temos Daqui a pouco A trombeta soa Nós ouvimos A voz do arcanjo A larida A trombeta de Deus E nós somos arrebatados Juntamente com os outros Salvos de todas as eras Pra encontrar com Jesus E eles vão ficar Vão ficar pensando o que Não sei se eles vão ficar aí Ou se eles vão com a gente também Apesar da mateologia Mas espero que estejamos juntos Pra eles Mas isso vai acontecer Muito em breve Pelo que a gente está olhando E que a gente tem muitas informações Aí na internet Já está acontecendo Um tatuando peixe No mar morto E tem coisas que a gente sabe Que ainda não está acontecendo É o rio Eufrates Que a Bíblia fala Que vai secar Ele vai Ele vai ter uma profecia Que se refere a Eufrates Pra trazer as nações Que vão lutar contra Israel É, ele não vai secar? É Mas tem as pessoas Que estão secando Pra abrir caminho Pra nações Ele está secando Eu acredito que não Que como é uma profecia bíblica Que vai secar de uma vez Ele não vai secando Como se fosse ao longo do tempo Muita coisa que acontece Em Israel hoje É muita especulação também Tem muita especulação E alguma coisa Já é o preparação mesmo Também Pra chegar lá Nós estamos falando De terceiro tempo Nós estamos falando Daqui a pouco Isso já é uma preparação futura Do próprio povo de Israel Mas eles nem Eles nem acreditam Nessa profecia bíblica De que Vai haver uma tribulação Que eles vão ser enganados Pelo plástico Eles não acreditam nisso Não A gente interpreta Com a interpretação Clara da Bíblia Você chega a essa conclusão E mesmo na tribulação Depois Deus vai guardá-los É É É Porque a vinda de Jesus Na nossa visão Bíblica E Paulo explicou isso Muito bem Ela passa pelo Primeiro pelo arrebatamento Da igreja Que vai ser invisível E depois Estabelecimento Da grande tribulação Que a Bíblia Dá até os Os sete anos Dividido em duas etapas De três anos e meio E nesse período aí É É É Chamado na Bíblia De tempo de angústia Para Jacó O que significa isso? Significa Que essa Grande tribulação Vai ser um momento De muito aperto Pra Israel Porque eles só vão se converter A Cristo No meio de um muito aperto Israel sempre passou Muito aperto Né Pra abolir Pra erradicar A idolatria Eles tiveram que ficar 70 anos no exílio Foi a única forma Acho que Deus fez E aboliu mesmo Né Idolatria Acabou Mas É Sempre pagaram Mas isso fazia parte Do chamado Né Faz Quando a gente vê Aquelas bênçãos E as maldições Monte Ebal Monte Gerezin A gente vê que O acordo era Eles seriam Uma nação frutífera Abençoada Né Pacífica Mas tinham as condições Se obedecessem A voz de Deus Se andassem com Deus Porque foram eleitos Pra isso Né Mas a gente vê que Desde o começo Eles tropeçaram nisso Né Você lê números 14 Por exemplo Eles estão cogitando Levantar um líder novo Pra voltar pro Egito Voltar Pra escravidão Depois de mar aberto Pés a seco Dez pragas Eles viram tudo Né Manar Manar E eu fico perguntando São milagres Assim E tem uma coisa Que eu queria Extraordinar Que eu queria É assim Sei que o nosso tempo Aqui não Pra gente ver que milagre Não converte em pé Nosso tempo é pequeno Né Pra nós conversarmos Se o Israel hoje Haja tempo Né Porque É uma coisa que Que não foi Que pulsa os nossos corações Né Que leia a Bíblia e estuda Pastor Eu vou até te interromper Eu falei que milagre não converte ninguém Não é isso que eu quis dizer Eu quis dizer que milagres Grande milagre Igual o Israel teve Não é Nem sempre Não é Às vezes um olha Às vezes um olha Esse benefício E outros não Teve muitas pessoas Curadas por Jesus E que rejeitaram Isso parece que não aumenta a fé Não deixa a pessoa permanente E com fé É Porque a obra de salvação Ela é uma obra revelada por Deus Às vezes o milagre É só pra chamar a atenção da pessoa Pra palavra E parece que depois As pessoas com o desejamento milagre Se não tiver milagre Elas Relaxam Relaxam Mas eu acho pra mim Um dos maiores milagres hoje Que existe É você olhar pra nação de Israel Diz que eles A Bíblia Diz que eles são a figueira Que iriam brotar E eu tava até Essa semana toda Pensando nisso Como que Israel Produz coisas boas Para o mundo Mesmo agora Depois que eles retornaram Como que Deus usa Os judeus Nós não temos no Brasil Nenhuma pessoa Lá nesse prêmio Nobel Aí que eles dão Pro mundo Israel tem Dezenas E a nação de Israel É um pinguim Quando você olha Pra Israel Pelo tamanho Pela estrutura Pela quantidade de gente E o que eles produzem Ó Só pra você ter uma ideia Tá marcado aqui Ó O grande Leonardo da Vinci Que é um gênio Né Amado de gênio É um judeu Nas artes Na ciência Aí você vai Você vai O homem que criou O O chamado hoje O O Dell Que é o computador O Michael Dell A maior marca Né Aí você vai Caminhando O O principal diretor Da Microsoft Tudo judeu Tudo judeu Prêmio Nobel da Paz Tem dezenas 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 Em todas as áreas Hoje eles Fornecem pro mundo Tecnologia Conhecimento Desenvolvimento O próprio Waze É de lá também Waze É o aplicativo De Israel tem coração Abençoador Você vê Teve no Brasil A tragédia aqui Mariana Veio judeus Espontaneamente Ajudar Agora Criticar Israel Tem uma grande maioria Que critica Mas eles não enxergam Israel Que a gente enxerga Quando você lê a Bíblia E Essa guerra Ela ainda está acontecendo Pastor Porque Pararam de noticiar Um pouco Né Você passou Não buscar É Ela ainda está acontecendo Teve uma trégua Por causa Da liberação Mas hoje Ela já retornou Já quebrou O Hamas Como é terrorista Eles não respeitam Terrorista não faz acordo Com ninguém Tem alguém aqui Até no Brasil Achando que tem como ir lá E bater um papo com o Hamas Sentar na mesa E vão parar Terrorista funciona É Você tem que se defender Infelizmente Houve E talvez Deus até Permitiu Que Israel nunca foi vulnerável Assim Desde 48 Né Já foi atacada Por as nações Quase todas lá Daquela região Mas houve Essa vulnerabilidade Que o inimigo Aproveitou Mas eles agora Estão Estão se vendo Apertado Porque Israel hoje Não está disposto Mais a sair Da sua terra E nem vai sair Né Então Israel Hoje luta Com unhas e dentes E eles lutam Até a morte E se precisar Tem um bocado de crente Que vai pra lá também E pega um ventilador E luta por Israel Porque tem No mundo inteiro Crentes que amam Israel Que estão dispostos Se Israel cair A vida mentirosa Então não vai cair Não vai cair É não Eles saem Israel não faz Israel indestrutível Se convocar Vai um monte aí Que E eles A hora que eles quiserem Mas quando a gente fala De guerra É triste Porque a guerra Sempre triste Sempre é dolorosa Sempre tem inocente Que não tem nada a ver Com a guerra Que sofre Tem famílias que sofrem Tem judeus palestinos Nosso trabalho é orar Por todos eles Mas por grupo terrorista A gente não pode Ter complacência Se a gente tiver A gente está se aliando A uma coisa A um eixo do mal E eles falam assim A guerra de Israel Contra a palestina E não é contra a palestina Não Palestina é um povo a parte A parte Que hoje a maioria Que fica falando de Israel Não entende nem o que é palestina É palestina na verdade Foi um mandado É Nem são palestinos O pessoal da fastigada Nem são os palestinos Lá no ano 135 O imperador romano Chamou de palestina A região Nem era o povo Nem era o povo Então tem muitos judeus Que durante os séculos Foram chamados de palestina Por morar lá Tudo ali Tudo é palestina Mas o terrorismo É diferente É outra coisa Nós estamos orando Para Deus Dar a Israel A capacidade De derrotar Esses grupos terroristas Não é só o Hamas Tem outros também Que nem deveria existir Mas isso não é ódio Contra um ser humano Se ele se convertesse Melhor Parariam também De fazer isso Eu até pus aqui Até tem aqui Os palestinos Aproximadamente 9 milhões E 600 De pessoas Espalhadas pelo mundo Que se identificam Como palestinos Não tem palestinos Só lá na faixa de gases Só lá na Cisjordana Tem palestinos Espalhados pelo mundo Que na verdade É um povo sem pátria Se os árabes Quisessem Já que eles praticam A mesma religião Se a religião deles Fosse baseada Num amor Num ágape Por exemplo Os árabes Teriam terra Para dar aos palestinos 10 vezes mais Do que aquelas Que estão lá Mas o fato De manter ali É justamente Para criar um motivo Para ir contra Israel Pastor Eu ficaria aqui Mais umas 3, 4 horas Falando de Israel E ouvindo o Senhor Falando ou ouvindo Tem muitos obreiros aí Muita gente que pode Já teve uma muito importante Com o nosso O nosso mentor E o João de Deus Que também foi Motivo de inspiração Para a maioria de nós Obreiros Que ele sempre Tinha essa linha De pensamento Muito bonita Sobre Israel E à medida Que o tempo passa Isso tem que amadurecendo Em outras pessoas Na própria igreja Porque a igreja Jamais pode ser Não pode ser Um crente antissemita O crente antissemita Está fora da Bíblia Entendendo bem Ele tem que entender bem Na escola de Israel Para poder nunca ser pego Por essas teologias A gente tem que amar Todos os árabes Com o amor divino E o desejo Que eles se encontrem Que eles sejam salvos Mas a gente não pode Jamais praticar O antissemitismo Porque o antissemitismo É o extermínio de Israel Se a gente o fizer Nós vamos cair Debaixo da maldição E pastor Queria que o senhor Só despedisse Do pessoal de casa Muito obrigado A todos Que estão participando Né Esse programa Que já Já está conhecido Graças a Deus E Vocês sempre Têm tido Zelo Para fazer a coisa Bem feita Deus abençoe A todos vocês Para mim é um privilégio Sempre participar Muito obrigado A todos Obrigada Senhor Pastor Professor Né O programa De casa Né Nossa Nós estamos sempre Por aqui Sempre por aqui Deus abençoe Até a próxima edição Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto